Tem uma pessoa que se afastou de você de um modo muito negativo, tentará voltar para a sua vida. E eu vou te dizer agora quem é essa pessoa. Mas antes disso, para fortalecer o canal aqui, deixe seu coraçãozinho, que não custa nada, comenta para mim se essa leitura foi para você e gratidão imensa por você me seguir. Pois assim você não irá perder nenhuma dica espiritual. Minha amiga, tem uma pessoa que se afastou de você de um modo muito negativo, que mexeu bastante com o seu emocional e agora essa pessoa está pensando em te procurar, pensando em voltar para a sua vida. Vamos ver o que cascata e espiritualidade tem a dizer. Vejo minha amiga, você está paralisado no tempo, com os pensamentos ainda voltados muito a essa pessoa. Pois essa pessoa machucou muito o seu sentimental, mexeu muito com o seu emocional. Você ainda é preso aos pensamentos em relação a essa pessoa, por mais que você não queira estar com ela novamente. Vejo que existem alguns obstáculos ainda a ser quebrado, para que você consiga desapegar de tudo que aconteceu, de um modo muito negativo, em relação a você e essa pessoa. Vejo que essa pessoa tentará te procurar depois de um corte que ele teve na vida dele. Pode ter sido algum envolvimento que ele teve com alguém e agora não está se envolvendo mais. E por ele pensar que você tem sentimentos por ele ainda, pensa que os caminhos estão abertos entre vocês para trazer uma nova fase. Essa pessoa está muito segura, está muito segura que você irá ficar com ela novamente. Uma pessoa que causou muito dano no seu sentimental, saiu da sua vida de um modo muito negativo, onde você sofreu bastante e essa pessoa está bastante confiante que vai conseguir estar com você novamente. Vejo que existe uma negatividade muito grande nessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa muito esperta, uma pessoa bastante aproveitadora, que aproveita os momentos para se beneficiar de algo, como agora ele está com o sentimental dele bastante abalado, por situações negativas que andam acontecendo na vida dele. Por isso essa pessoa irá te procurar novamente. Vejo que isso irá tirar a sua paz, amiga, porque por mais que você fale que não quer estar mais com a pessoa por tudo que aconteceu, infelizmente vejo que você ainda tem sentimento para essa pessoa. Por mais que você seja forte, por mais que você fale que não quer, mas vejo que você ainda tem sentimento com essa pessoa. Então essa pessoa virá te procurar, vai tirar a sua paz, a sua tranquilidade. Você não vai saber como agir perante toda essa situação, porque você não quer mais, mas você ainda tem sentimento para essa pessoa. Então é algo que vai mexer bastante com o seu emocional. Vai te deixar bastante confusa, pensando se você deve dar mais uma chance, mais uma oportunidade para essa pessoa. Vejo que haverá uma comunicação entre vocês. Vejo essa pessoa te mandando uma mensagem, ou no seu zap, ou em alguma rede social em relação a você, para tentar se aproximar de você, para tentar uma comunicação com você. com o pensamento de firmar algo entre vocês dois novamente, tá? Como eu falei, essa pessoa está bastante confiante, que vai conseguir voltar para a sua vida. Mas como eu falei, amiga, se voltar, será algo passageiro como foi da outra vez, tá? Da outra vez, essa pessoa estava do seu lado e de uma hora para outra já virou a cabeça, já começou a aprontar um monte de coisa, já começou a mentir, começou a te machucar, teve brigas, tá? Então, se essa pessoa voltar, se você abrir caminhos para ela voltar na sua vida novamente, será algo passageiro novamente, viu? E será um período, assim, muito sacrificante para você, de bastante sofrimento, tá? Porque vai mexer com o seu emocional, vai mexer com o seu emocional novamente. Por mais que você deseje estar com essa pessoa, amiga, não é a pessoa certa para a sua vida, viu? E vejo que terá até mesmo interferência de familiares, que irá conversar com você, para você não deixar essa pessoa se aproximar novamente. Porque quando essa pessoa se afastou de você, minha amiga, sua vida virou de cabeça para baixo, você ficou um bagaço, você sofre, você sofre até hoje, por conta dessa pessoa. Então, terá bastante interferência de familiares, ó. E terá mais revelações, tá? Em questão dessas pessoas. Vejo que irá se aproximar pessoas de você, quando vê que está havendo uma comunicação, e vai te falar mais coisa negativa, dessa pessoa que está tentando se aproximar de você. Ó, e as notícias chegarão muito rápido, tá? Em relação a essa pessoa. Essa pessoa escondendo bastante coisa de você ainda, tá? É uma pessoa, amiga, muito difícil de se lidar, tá? É uma pessoa que não é confiável, uma pessoa que não merece e nunca mereceu o seu sentimento por essa pessoa, tá? É uma pessoa bastante complicada, uma pessoa que não consegue ser fiel a ninguém, tá? Você não foi a primeira vítima dessa pessoa. Tem mais pessoas que estão machucadas em relação a essa pessoa, tá? Então, vejo, através das cartas, que não vale a pena você abrir oportunidades para ele voltar para a sua vida. Aí, ó, que bate a carta do retorno. Essa pessoa tentará estar com você bastante, confiante, se vai conseguir estar com você novamente, tá? Essa é a mensagem do espiritual. Espero que você tenha entendido. E aí, você vai deixar voltar para a sua vida novamente? Deixa nos comentários, combinado? Sou o Apolo e nos vemos no próximo vídeo.